Tava demorando pra essa treta de, eu ia falar, a voz de primeira viagem voltar, né? Um dos vídeos, inclusive, mais assistidos aqui do canal é da grande treta que encerrou o namoro de Hailey 1 com o Matthew e aí depois do Matthew com a Hailey 2, né? Uma outra treta. Infelizmente, o frango depenado teve filho com essas duas aí e agora nós temos duas crianças constantemente expostas a tretas envolvendo pensão, traição e sei lá mais o que, né? Geralmente o problema é entre a Hailey 2 e o Matthew, mas às vezes acaba sobrando também pra Hailey 1. Dessa vez a Hailey 2, ela deu uma cutucada e aí o Matthew saiu das profundezas do abismo pra reclamar o título de pai do ano. Mas antes, pra gente soltar aqui a vinheta, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, siga a gente também lá no Instagram, né? Arroba Y News Oficial. Considere também assinar o nosso clube de membros que a gente chama carinhosamente de FBI ou fofoca Bureau of Investigation, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, é bem acessível. É só clicar aqui no primeiro link que tem na descrição ou no botão de Seja Membro. Justamente quando a voz de primeira viagem saiu de cena, apesar de que, assim, a gente não sabe se oficialmente foi cancelado ou não, lá veio a Hailey 2, aquela sacudida nas páginas de fofoca relacionadas ao programa. Em um dos TikToks recentes que ela fez, perguntaram se ela ainda era amiga da Hailey 1. E aí, essa foi a resposta. Abre aspas. Não. Não falo com ela, nem com o doador de esperma. Fecha aspas. Pra mim ficou bem claro que ela queria tirar a onda com a cara do Matthew, né? Até porque, ocasionalmente, ela deve ver a Hailey 1 também, já que os filhos das duas são irmãos, né? Então, inevitavelmente, acabam se encontrando. Ela fez um outro vídeo também, em que o filhinho dela, que se chama Levi, tava chorando no colo. E aí, primeiro, tava escrito, tinha uma legendinha assim, do tipo, Ai, sinto muito que o doador de esperma não se importe com você. E aí, logo depois, vem também imagens do atual namorado dela, né? Brincando com o Levi. E aí, tá escrito que ele chegou pra poder trazer a cura, né? Esse é o pai que a criança merece. Enfim. Eu não sei muito também sobre esse namorado dela, mas eu sei que eles moram juntos já. E o cara tem também dois filhos, né? Muita gente criticou bastante que esse cara já era o terceiro pai, que o pobre Levi tinha, né? E eu achei estranho também o povo tomar as dores do Matthew, quando ele, com certeza, deve ser um pai bem meia-boca, né? Diga-se de passagem. Mas eu imagino que ele tenha sensibilizado as pessoas depois de tirar um print do vídeo da Hailey, acusando o namorado dela de ter maltratado a criança, abre aspas. O mesmo cara que bateu no meu filho, certo? O mesmo cara que você levou pro tribunal por ter batido no nosso filho, né? Doador de esperma, mas paga suas contas com a pensão. E quem diz pro filho que o pai não quer ficar por perto, quando é você que mantém o pai longe, pare de agir como se o problema não fosse você. Fecha aspas. Olha, assim, eu não consigo defender esse rapaz, pra ser bem honesto, até porque quem vem, normalmente, né? Quem vem com esse papo aí de você usa a pensão pra pagar a conta, geralmente, paga uma mixaria. E acha que tá bancando, assim, uma mansão com 10 empregados. Talvez eu mude de opinião no dia que ele mostrar o extrato das transferências com o valor, e esse valor surpreender a gente, né? Agora, se o cara bateu no menino e a Hailey 2 atorou isso aí, e manteve por perto também, aí, sim, realmente é preocupante, né? Isso pode até fazer com que ela perca a guarda da criança, né? Mas ela alega que não, que não tem nada disso aí. Imagino a fúria também, porque ela logo fez um texto bem longo, respondendo essa indireta aí do Matthew. A primeira coisa que ela tratou de desmentir foi, inclusive, a história da pensão, abre aspas. Minhas contas definitivamente não são pagas com 150 dólares de pensão alimentícia. E só pra constar, ele não paga desde o dia 6 de fevereiro. Tem os recibos no banco pra provar. Meu namorado e eu pagamos por tudo para o Levi. Comida, escola, roupas, brinquedos, fecha aspas. Ela também disse que ficar ofendendo, né? Ele nas redes sociais não vai fazer dela uma mãe ruim, né? E que ela não é uma pessoa amarga. Muito pelo contrário, ela já teria tentado fazer o Matthew conviver com o Levi por várias vezes, mas que ela não vai ficar implorando pra ninguém ser um pai decente. Abre aspas. Mas a gente já sabe que ela é 100% barraco, não ia parar por aí também não, né? Ela continuou com essa história e disse que ela e o namorado não devem ficar... Não devem explicação, né? Pra ninguém. Que eles trabalham muito duro e quando eles chegam em casa, eles dão toda a atenção que eles têm agora pro Levi. E outros... Pros outros filhos do namorado também. Em outro bate-boca nos comentários lá de vídeos no TikTok, a Haley 2 disse também que a experiência da Haley 1 não se aplica, porque na casa do Matthew não tem nada que a criança precisa. O que é errado segundo a justiça. Abre aspas. Ele teve inúmeras chances de ver o Levi, mas escolheu não aparecer. Vocês sabem que eu era a melhor amiga da irmã dele e ela contava tudo o que acontecia, né? Ele não tem um lar estável, não tem um emprego estável, não tem roupas para o Levi, cama, assento infantil no carro, nem nada disso. Se ele providenciasse as coisas que uma criança precisa, talvez as coisas fossem diferentes. Fecha aspas. De fato, né? Ela parece ter um pouco mais de juízo do que ele. Não que isso seja exatamente uma coisa incrível também, porque ele é completamente sem noção. Por exemplo, outro dia desses, ele estava perguntando nos stories se alguém podia mandar 100 dólares para ele. Então, acho que a pessoa dessa tem dinheiro para pagar a pensão? Não, né? É muito preocupante, inclusive, pensar no futuro da criança, porque daqui a pouco ele vai ter mais maturidade para poder entender as coisas, né? Mesmo que não a maturidade de um adulto, né? Imagina se a Haley 2 fica falando aí que o pai dele não gosta do menino, né? Ou coisas do tipo. Ou se o Matthew fica falando mal da mãe, do menino também. Gente, tudo isso aí é alienação parental, né? Acabar rolando aí uma visitinha do Conselho Tutelar, né? Toque, toque, toque. Confesso também que fiquei bem surpreso de ver essa treta, porque já tinha um tempinho que eu não tinha notícia desse povo. Estava todo mundo quieto demais. Os maiores barraqueiros atualmente são Tyra e Alex, né? Mas ainda assim, são barracos mais discretos. Quem que você acha que está mais errado nessa história toda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.